Olá, amigos e amigas! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mildo Penas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como escolher uma ama para os filhotes. Deixa eu começar a gravar esse vídeo aqui na minha parede de pedra, porque eu tive um probleminha com o microfone hoje, então se eu gravar lá perto das aves não vai dar para ouvir nada, porque elas estão gritando, como vocês já puderam reparar. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como é que a gente faz para escolher uma ama para os filhotes. A gente ouve falar muito de ama de leite, quando o animal, a mãe, para de amamentar por algum motivo, ou seca o leite, e a gente bota para outra fêmea amamentar. Até com humanos fazem isso. Mas as aves não têm leite, né? Então como é que funciona esse negócio de ama, né? O que acontece é que os casais, às vezes, eles chocam bem, mas não criam bem os filhotes, ou às vezes eles criam bem, mas não chocam bem. Então existem dois tipos de ama. Existe a ama que choca e a ama que cria, tá? E é importante, na verdade, assim, o bom é você ter um casal que faça as duas coisas muito bem. Mas é difícil para quem tem muitos casais, que os casais sejam muito bons em tudo. Então de vez em quando tem um casal ou outro que é ruim em alguma coisa. Tem casal que abre os ovos, tem casal que quer emendar a postura, então cuida dos filhotes até 10, 15 dias e para de cuidar e já quer botar ovo de novo. E aí é importante você conhecer o teu casal para você poder escolher uma ama ideal, tá? Conhecer os teus casais, né? Porque aí você vai tirar os filhotes de uma ama que não cria bem ou de uma ama que não choca bem e vai colocar para um casal que tenha essa qualidade, tá? Quando os pais chocam bem, mas não criam bem, o que eu faço? Eu deixo eles chocarem até o final. Quando o ovo está para nascer, antes do filhote nascer, eu pego aquele ovo e boto no outro ninho. Porque é mais difícil rejeitar o ovo do que rejeitar um filhote já nascido. Às vezes acontece isso da rejeição do filhote já nascido. Ovo eu nunca vi rejeitar. É claro que esse outro casal também tem que estar chocando, tá? Não adianta o que muita gente faz é pegar o ovo e botar um ninho para um casal que não está reproduzindo, colocar o ovo lá dentro e achar que o casal vai adotar aquele ovo. Às vezes até acontece, mas é raro. Aqui raramente acontece, tá? Então você tem que pegar aquele ovo e dar para um casal que choque... Desculpe, o casal chocou quase até o final. Você vê que o filhote já está começando a quebrar a casca do ovo. Você pega aquele ovo e bota para um casal que crie bem. Um casal que não emende postura. Então eles vão criar aqueles filhotes que não arranquem pena dos filhotes. Toda essa questão. Quando o casal cria bem, mas não choca bem, é um pouquinho mais difícil, mas dá para fazer também, tá? O que é um casal que não choca bem? É um casal que às vezes um dos dois não quer ficar no ninho, às vezes eles abrem os ovos, enfim, uma série de problemas. O que eu faço? Na hora que eles colocam os ovos, eu automaticamente pego esses ovos e dou para um casal que choque bem. E coloco um ovo falso ali para eles, para eles não interromperem a postura, a choca. Porque se você não colocar o ovo ali para eles, pode ser que eles entendam que não tem mais ovo, então eles param de chocar. Então eu tiro o verdadeiro, boto um falso, eles ficam ali chocando 15, 16, 17 dias o ovo falso. E quando o verdadeiro deles está lá para nascer, eu trago ele para cá e aí não tem problema se eles abrirem, se eles rolarem o ovo, porque já vai nascer o filhote mesmo, tá? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês lá algumas manobras que eu fiz, porque eu tenho casais que fazem bem as duas coisas. E a importância de você é observar o comportamento dos casais, tá? Tem que observar, para você poder conhecer os seus casais, você tem que observar para ver se, às vezes, o comportamento é pontual, né? Aconteceu só dessa vez, né? O dito, por exemplo, nunca abriu o ovo na vida, dessa vez ele abriu dois. O que será que está acontecendo? Não sei, vou investigar, né? E vou observar. Mas tem alguns casais que eu fiz ali uma manobra e aí eu vou explicar para vocês como que você faz escolher uma ama, não é só, ah, esse casal choca bem, esse casal não choca bem. Não é assim. Você tem também que pensar na mutação do casal. Então, a gente vai lá nas aves agora e eu vou mostrar como é que eu fiz com algumas delas. Então, gente, vamos lá. Outra coisa que eu faço também, que eu esqueci, que eu aproveito a ama, é quando o casal, ele tem, por acaso, só um filhote. Então, aqui, por exemplo, o articuno e a fêmea dele. Eles ficaram só um filhote sobreviveu, tá? Da linhada dele, de três. E eu tive um problema que eles racharam dois ovos. Os filhotes até nasceram, mas não resistiram. Então, eu fiquei só com um filhote. Para mim, não vale a pena desgastar essas duas aves chocando e cuidando desse filhote, quando eu tenho outras aves já chocando com mais filhotes. Então, eu peguei o filhote deles e remanejei para outro casal que estava com mais filhotes. Para quem tem quatro, cuidar de mais um dá um pouquinho mais de trabalho. Mas, para quem tem um só, eu acho que eu prefiro deixar eles descansando, nesse caso. Se eu estou vendo que o casal está tendo muito trabalho, né? Geralmente, eu boto para quem tem dois, três filhotes, eu boto mais um. Quem tem quatro, cinco, eu já não boto, não. Mas, se eu estou vendo que o casal está tendo muito trabalho, eu dou uma ajudadinha na papa. Eu prefiro que um casal que já vai cuidar de três filhotes cuide de mais um do que um que vai cuidar de um. Eu prefiro que eles descansem, tá? Eu opto por essa estratégia. E aí, então, como é que eu fiz para escolher uma ama ideal para o filhote do Articuno e da fêmea dele, que ainda não tem nome, né? Mas, acho que vai ser Ivy. É porque eu tenho outra Lutino também e eu não sei se ela vai ser Ivy ou se a outra vai ser Ivy. Então, vamos ver. Como é que eu fiz? Primeiro, você tem que conhecer a genética do teu casal, tá? Eu não posso colocar o ovo ou o filhote deles no ninho que eu tenha filhotes iguais, tá? Então, o que eu faço? Eu sei que o Articuno porta Lutino e ela porta a cara branca. Então, desse casal, eu tenho filhotes silvestres, né? Como a Dines, que é filha deles. Silvestre. Eu tenho cara branca, eu tenho Lutino e eu tenho Silvestre, cara branca, Lutino e Lutino, cara branca, tá? Então, eu vou botar junto de um casal que não vai me dar nenhum desses filhotes. Por quê? Aí eu sei que todos os filhotes do ninho vão crescer e o que for diferente é deles, tá? Então, eu optei pelo casal, cara branca reverso, tá? No caso, aqui fica fácil, porque como o filhote que sobreviveu é cara amarela, desse casal aqui só vem cara branca. Então, vamos lá dar uma olhadinha. Não sei se vai dar pra ver muito bem. Pera aí. Deixa eu abrir aqui de frente. Como são os filhotes? Tem três cara branca e um cara amarela. Tem um mosquitinho ali dentro. Já tá na hora de limpar o ninho, mas os filhotes estão muito novinhos. Vou limpar, mas não vou tirar a palha, não. Então, eu sei que esse cara amarela é o único cara amarela da galera. Ele é filho do Articuno e ali da fêmea, tá? A mais dificuldade foi o Dito e a Chancey, que também tiveram dois ovos. Eles tiveram quatro, abriram dois também. E eu tive que remanejar esses dois. Mas, eu peguei um dos ovos, tá? Remanejei pra um casal, que é esse casal aqui, que perdeu, que os ovos não estavam galados. É uma fêmea reverso, cara branca, pérola, canela. E um macho, fulvo, que tava lá dentro do ninho. Então, um filhote dele está aqui, já nasceu. Já tá com seis dias. Nasceu dia 23. Seis dias, 29, é. E o outro filhote, que eu fiz, eu joguei para aqui. Que é a Stantler e o Stantler, que tá no ninho, com os ovinhos deles ali. Stantler, dá um oi pra galera. Como eu sei que o Stantler é pérola, canela, cara branca. E a Stantler é pérola, cara branca. Arlequim, pérola, cara branca. A probabilidade de vir um filhote reverso, cara branca, é muito baixa. Porque o Stantler teria que doar o gene, teria que ser filho de reverso. A Stantler também. A Stantler não é filho de reverso. A Stantler é filha do Pikachu, que tá ali. Pikachu, olha pra gente. A Stantler é filha do Pikachu, que é silvestre. Então não tem nada de Arlequim. Ele é portador de Arlequim e passou pra ela. Então, aí ela veio Arlequim, porque a mãe também é portadora. Mas o Stantler não é Arlequim. Então, assim, a probabilidade de vir um filhote reverso, cara branca, pérola, desse casal, é 1%. Então eu não me preocupo. E aí o outro ovinho do Dito tá aqui dentro, porque eu sei que não vai vir um filhote. Se vier, eu também tenho meios pra descobrir quais são os filhotes dela e os filhotes do Dito pela idade. Porque eles não vão nascer no mesmo dia. Então, eu já sei disso. E aí, gente, o lance de você escolher uma arma é exatamente isso. O casal Canela e Lutino. Macho Canela, Fêmea e Lutino. O que eu fiz? Eles não chocaram. Eles botaram 7 ovos e abandonaram. 5 no ninho e 2 no chão. E não chocaram. E aí, o que eu fiz? Eu joguei lá pro casal. E agora a Fêmea tá no ninho, né? Eu joguei lá pro casal, onde o macho é pulvo e a Fêmea é reversa e cara branca. Porque eu sei que desse casal aqui, não tinha ovo nenhum. Os ovos estavam todos brancos. Peguei os ovos de lá, joguei pra cá. E sei que eles vão cuidar. Todos vão ser cara amarela e nenhum vão ser deles. Então, a ama que você escolhe, ela não pode te dar filhotes iguais aos filhotes dela, né? Ela não pode ter os filhotes dela iguais aos dos ovos que você tá trazendo ou dos filhotes que você tá trazendo. Porque senão os filhotes se misturam e aí você perde o controle dessa genética, tá? Como aquele casal lá botou 7 ovos, eu não trouxe todos pra cá porque eles já estavam com 1 do dito. Então, eu trouxe 4 pra cá. Um tá na chocadeira e o outro, e dois, estão com a estáreo que botou 4 ovos, mas só 3 galáxias. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Mostrei pra vocês aqui na prática como é que eu faço. Tá tudo dando certo, tá tudo caminhando. Depois eu vou mostrar um pouquinho como é que eu faço pra anelhar os filhotes. Eu já ensinei, mas eu vou mostrar aqui na prática como é que eu faço. E aí a gente vai seguindo, vai acompanhando aqui os filhotes crescendo e como é que eles vão, quando eles começarem a empenar pra gente ver que cor que eles vão ficando. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.